Olá meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como vocês estão? Eita Jesus, passa já, passa já, essa quarentena vai acabar, todos os cuidados que nós estamos tendo, tudo isso vai servir também pra gente cuidar mais tarde de outras coisas que possam vir aparecer, mas que não seja mais igual essa pandemia, não é verdade? E que a gente também possa se cuidar, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, descansar um pouco mais, que vocês já estavam reclamando, que estavam cansados, pois bem, estão descansando demais agora. Bem, a gente está tendo essas gravações de aulas, eu não estou usando aqui a máscara, mas fora da aula a gente usa normalmente, tá? Eu retirei justamente pra poder facilitar o contato com vocês e a gravação, mas vamos redobrar aí os cuidados, porque a gente precisa voltar a nos encontrarmos, né? Logo, 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 logo mesmo. A gente precisa voltar esse contato direto e tudo isso vai passar. E grandes lições, a gente precisa voltar a nos encontrarmos, essa foi demais, né? A gente precisa voltar a nos encontrar, desculpa aí, gente. Grandes lições, a gente vai retirar, eu tenho certeza, desse período. Olha, eu refleti muita coisa sobre a minha vida e eu confesso a vocês que está sendo bom em partes, né? As questões, reflexões, mas a gente precisa voltar à ativa porque está pesado. Mas vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vamos deixar de redundâncias, vamos deixar de repetições e vamos à nossa aula, que isso é o que interessa. Então, gente, na aula passada, a professora cometeu um lapsozinho e aí eu esqueci de passar pra vocês a produção de casa. Foi! Mas eu coloquei lá no grupo, viram? Que assim que terminou a aula eu coloquei no grupo? Pois bem, pra não acontecer o mesmo, hoje eu vou passar logo a produção. E a produção está no livro 3, que é o livro que nós estamos tendo essas aulas, no finalzinho da aula 11, proposta 3, que é o turismo sexual no Brasil. Então, aula 11, proposta 3, o turismo sexual no Brasil. Pra não acontecer de esquecer novamente, não é verdade? Então, na aula passada, nossa aula 3, a gente viu do livro 3, as aulas 9 e 12. Porque a gente tinha visto na aula 8 os tipos de introdução, na aula 9 os tipos de desenvolvimento e na aula 12 os tipos de proposta de intervenção, que são os tipos de conclusão. Pois bem, gente, a gente deu essa pulada e agora a gente retorna pra ver a aula 10 e 11. A aula 10, informatividade e fuga ao senso comum. E aula 11, uso do repertório sociocultural, que a gente falou bastante também, já disso, na aula 9, que falou sobre os tipos de desenvolvimento. Quando eu falei do tipo de desenvolvimento por trajetória histórica, eu frisei bastante a questão do repertório sociocultural. A aula 10, informatividade e fuga ao senso comum. O que seria essa questão da informatividade? Olha só, eu às vezes digo a vocês o seguinte, e friso muito isso, leiam tudo, 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 tudo. Do gibi, né, uma coisinha da nossa infância, uma coisinha aparentemente tola, a revista científica. Por quê? Quanto mais você lê, ou livros científicos, enfim, quanto mais você lê, você vai ampliar seus conhecimentos. E nessa ampliação de conhecimentos, vai se dar justamente o seu conhecimento de mundo. Professora, eu fico muito tempo nas redes sociais, e isso pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento. Lembram quando eu digo assim, a sua argumentação é superficial, você não tem uma argumentação consistente ainda? É justamente porque falta esse conhecimento de mundo, falta essa propriedade na hora de explanar, na hora de argumentar. Então, é necessário mesmo, é muito importante que vocês tenham essa ampliação, esse cuidado maior na hora de dissertar. Ok, gente? Então, esse conhecimento de mundo vai lhe dar uma previsibilidade na hora de você dissertar, na hora de você escrever o seu texto dissertativo. Porque, como você conhece, você vai ter uma previsão melhor e informativa daquilo que você quer passar. Então, quanto mais você pesquisar, quanto mais você buscar, quanto mais você aprender sobre tudo, porque a gente não tem uma bolinha de cristal para descobrir qual o tema que o Enem vai trabalhar, apesar que, sempre, nos últimos anos, a gente, com essa parceria com o SAIS, a gente tem conseguido atingir esse potencial de trabalhar os temas bem na linha daquilo que o Enem mostra, tanto é que, por exemplo, ano passado, democratização do acesso ao cinema, foi o tema do Enem, a gente trabalhou, democratização do acesso ao cultura. Fui até com a professora Nireide, foi no período que eu estava afastada e a Nireide trabalhou com vocês. Então, é importante que a gente perceba que as grandes possibilidades temáticas há, mas como a gente trabalha muita produção, em média de 80 produções vocês fazem por ano, ainda é pouco, né, diante do que se espera, mas a gente explora todas as possibilidades temáticas. Então, vamos continuar produzindo, mesmo nesse momento de quarentena, a gente está lá no grupo, né, dando esse feedback a vocês, individualmente, inclusive, para a gente poder ter esse melhor desempenho e chegar no Enem e conquistar essa tão sonhada e tão merecida para todos nós, a nota 1000. Ano passado a gente teve 2,980, né, então esse ano, com a graça de Deus, virá a nota 1000. Voltando aqui. Então, a informatividade faz com que você não caia no senso comum, que é justamente o texto que ele é acrítico, subjetivo e superficial. Professora, o que é isso? Para que o senso comum não aconteça, eu tenho que ter cuidado para não utilizar esses elementos. O acrítico é justamente quando não há necessidade de se empregar o raciocínio lógico, dedutivo, estando o texto assim, isento de questionamentos, comprovações e contestações, o que não contribui para a persuasão. Olha, você tem que ter um senso crítico, tá? Você tem que fugir realmente do senso comum, para que a coisa não seja tão óbvia, tão café com leite, né, feijão com arroz, como a gente usa na linguagem popular, mas que seja realmente algo aprofundado. Subjetivo, muitas vezes a argumentação está limitada a uma mera visão pessoal. Ora, o texto assertativo, ele não é um texto pessoal, ele é um texto impessoal. Não comprovada, nem validada, de forma isenta e objetiva. Então, se você coloca só aquilo que você pensa, aquilo que você conhece, você dá uma ideia muito subjetiva. Por isso a necessidade de um bom repertório sociocultural. Com argumentação, é claro, né, é só você jogar as informações lá sem argumentá-las. Superficial, carece, ou seja, empobrece o senso comum. Carece o senso comum de comprovações, porque resulta em uma abordagem superficial do tema. É aquela coisa totalmente por cima, né? Na qual não se discutem causas, efeitos ou exemplos de aplicação concreta. Então, gente, quando eu me refiro a essa questão da fuga ao senso comum, eu estou dizendo justamente que eu preciso ter um texto crítico, mas com uma boa fundamentação. Eu preciso ter um texto objetivo, né, que as minhas ideias fiquem bem claras e não subjetivo. E eu preciso ter um texto bem argumentado, bem apresentado, com ideias concretas e não superficial. E assim, a gente tende a fugir do senso comum. Então, está aqui o questionamento. Como fugir do senso comum? Especifique suas informações com exemplos de situações e fatos concretos, como eu falei anteriormente. São as informações bem apresentadas, os fatos concretos elucidados, né, bem mostrados, que vão fazer com que o seu texto tenha uma profundidade maior, com que o seu texto tenha uma eloquência maior e um poder de persuasão maior para o examinador. Agregue a argumentação conhecimento de mundo. Olha, gente, eu associei a aula 10 e a 11 justamente porque uma está completando bem a outra. Essa questão do conhecimento de mundo, ela vai para o repertório sociocultural, que eu vou falar mais ainda daqui a pouco para vocês. Construa raciocínios de causa, efeito, comparação, finalidade e ressalvo, etc. Ah, frisar algo importante em relação a etc, né? Eu posso usar aqui nos exemplos, na explicação, né, e citar como um dos exemplos. Mas, mas, no texto dissertativo, argumentativo, etc., é abreviação. E abreviação não pode ser usada em hipótese alguma. Sigla, sigla, ela pode ser usada. Por exemplo, IBGE, eu uso a sigla e entre parênteses eu coloco Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É diferente, mas abreviação em hipótese alguma. Ah, professora, mas no meu texto eu preciso colocar que tem outras coisas. Pronto, você já disse. Entre outros, né, e outros. Você não precisa colocar outras coisas, né? Você coloca e outros ou vírgula entre outros, ok? Dica importante. E aí, gente, com todos esses elementos apresentados, eu vou sair completamente do senso comum e vou ter um texto mais denso, né, mais consistente, mais formativo e num total apanhado de ideias que mostrem o que eu quero apresentar. E ele vai ter uma concretude importante, né, fatos concretos, para que o examinador perceba que eu tenho boas informações, boa argumentação, bom conhecimento de mundo. e eu fiz uma construção de relacionamento entre as partes que vai evidenciar aquilo que eu quero apresentar como esse último elemento aqui, nessa construção de raciocínio, de causa, efeito, enfim. Para que, assim, o nosso texto, ele tenha uma boa informatividade e ele fuja completamente ao senso comum. Eu acho que eu esqueci de tirar dois slides ali. Desculpa, gente. Veja bem. Ficaram dois slides a mais da aula passada que eu estava construindo. Quando eu construí a aula 4, foi logo após a aula 3. Então, houve uma falhazinha ali, mas eu já passei, tá certo? Gente, como eu estou sentindo falta do contato direto com vocês, dos questionamentos de vocês, né, de essa aula que se torna tão objetiva, se torna tão breve, ela é mais completa quando eu estou com vocês, né? Agora sou eu e uma câmera, não é verdade? Então, e vocês aí assistindo no horário que vocês estiverem disponíveis. Nos horários que vocês estiverem disponíveis. Me atrapalhei por causa dos slides. Vocês estão vendo? Tá vendo que aqui as coisas acontecem? E a gente vai percebendo aos poucos. Então, fechando a aula 10, né, a gente passa para a aula 11. Que a aula 11 é justamente esse complemento da aula 10. E é o uso do repertório sociocultural que eu falei na revisão, que eu falei na aula sobre os tipos de introdução, que eu falei na aula sobre os tipos de desenvolvimento e que eu vou falar agora. Eu esqueci de um elemento importante sobre os tipos de propostas de intervenção, articulado e detalhado. É importante, é necessário, que na proposta de intervenção, na conclusão, o que você utilizou como repertório sociocultural seja retomado para o detalhamento ficar ainda mais consistente. Certo, gente? Não esqueçam disso. Na proposta de intervenção, eu devo retomar aquilo que eu apresentei como repertório sociocultural para que esse detalhamento fique ainda mais consistente. Aquilo que eu falei na aula anterior. Professora, eu coloquei tudo e mesmo assim eu tirei 160. Porque faltou detalhamento, porque pode ter faltado a retomada. Então, por isso que você não chegou aos 200. Tá bom? Então, observem que o texto, quando ele tem 200 na competência 5, além do detalhamento, ele faz a retomada do repertório sociocultural que você apresentou no seu desenvolvimento. Ou até mesmo o que elencou na introdução e você retomou no desenvolvimento e, consequentemente, na conclusão. Gente, o repertório sociocultural ele é pontuado na competência 2. E aí, para a competência 2, chegar à nota 200, além de uma boa argumentação, de um bom repertório sociocultural, ele tem que estar bem evidente. Professora, eu citei Thomas More, que é um dos que vocês mais citam, né? Zygmunt Balm, Freud, Paulo Freire, Sócrates, Aristóteles. E eu coloquei lá a citação dele. E eu tirei 120. Por quê? Porque a citação, ela veio isolada. Aí eu mencionei um fato histórico, mas eu não fiz uma ligação, mas não foi feita uma boa ligação ao presente. Foi por isso, professora? Foi. Porque não adianta você colocar dados, né? Que são pesquisas, sem colocar a fonte, sem colocar a informação concreta, sem colocar o ano daquela pesquisa. Não adianta você colocar a citação, não adianta você colocar a fato histórico, se você não fizer uma boa argumentação em cima daquilo que você apresentou. Então, quando você apresenta de forma clara, de forma evidente, dar a entender o que você realmente quer apresentar, o que você quer mostrar. Não é verdade? Então, citou, argumenta. Dados estatísticos, argumenta. Fatos históricos, argumenta. Tudo que você colocar relacionado a conhecimento de outras áreas, seja citação, seja pesquisa, seja lá o que for que você colocar, relacionou-se a conhecimento de mundo, não é colocar isoladamente. Tem que colocar e argumentar. Mas, professora, se eu coloquei e não argumentei, a nota cai. E no texto, como é que fica? Aquilo que você apresentou, ele não conta como linha. O mínimo de linhas para a dissertação argumentativa são 20 linhas. O máximo são 30. Não é verdade? Pronto. Então, se você colocou, por exemplo, uma citação que ocupou uma informação de outras áreas de conhecimento, que ocuparam duas linhas, eu só vou contar 18 linhas. Lembra o quadradinho lá? L, N, E, que são as linhas não escritas? Então, se você não argumentar, só é contado as linhas que você colocou, o seu ponto de vista, a sua argumentação. Mas aquilo que você citou e não argumentou, não é contado. Isso como base nas orientações que o Enem nos passa. Ok, gente? Porque ele acaba se tornando plágio. Então, qualquer citação, qualquer informação, qualquer coisa que venha evidenciar o seu texto, ele deve ter a sua argumentação. Professora, eu coloquei uma paráfrase. Mas a paráfrase, gente, ela requer também a argumentação. Porque você está dizendo o que o autor disse com as suas palavras. Acaba se tornando também, é um plágio indireto, não é verdade, gente? Porque você citou alguém, falou as palavras de alguém com as suas palavras e não argumentou. Então, seja citação, seja paráfrase, seja o que for, ela requer diretamente a argumentação. Ok, gente? Então, essa aula se tornou assim um pouco mais breve, justamente porque é um assunto que a gente já vem explorando muito, a gente já vem trabalhando bastante e eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo entender o objetivo do que nós queremos. Por quê? Além das aulas gravadas, como eu falei na aula anterior, vocês têm as aulas do Sais Enem, que eu estou sentindo até falta no cronograma de aula de redação. Eu não vi ainda no cronograma a aula de redação. mas, além disso tudo, quando nós retomarmos as nossas aulas ao vivo e a cores, que com a graça de Deus vai ser logo, breve, 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 a gente vai retomar o restante do livro 2, que foi a aula 7 e a 8, e esse livro 3, e nas próximas aulas a gente vai ver o livro 4. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, que vocês saibam que podem contar comigo para o que precisar, qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só me chamar, ou perguntar no grupo, ou no privado, lá no WhatsApp, que eu estou à disposição. Tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!